Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. Corinthians divulga a lista de relacionados com desfalques para a partida contra o Cuiabá. O Corinthians divulgou na tarde desta sexta-feira a lista de atletas relacionados para a partida contra o Cuiabá. O confronto acontece na noite do sábado, às 21h, na Neokímica Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Timão terá alguns desfalques. Fábio Santos não poderá atuar no jogo. O lateral recebeu seu terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, e está suspenso. Lucas Piton deve ser o substituto. Além disso, segue em foro volante Cantijo, que está com a seleção colombiana, e os meias William, em recuperação de uma lesão na coxa, e Juan Oliveira, em revisão cirúrgica no joelho. O meia Rony está mais uma vez disponível como opção para Silvinho. Ele se recuperou de um entorce ligamentar no joelho direito e vai para seu segundo jogo após seu retorno, que demorou quase dois meses. O treinador corintiano comandou o último treino da equipe na tarde desta sexta. Com 47 pontos, o Timão chega para o jogo na sexta colocação. Goleiros Cássio, Guilherme e Matheus Donnelly Laterais Fagner João Pedro e Lucas Piton Zagueiros Gil João Vítor e Raul Gustavo Meio-campista Adson Duqueiroz Gabriel Gabriel Pereira Juliano Gustavo Mantuan Luan Renato Augusto Rony Vitinho e Xavier Atacantes Gustavo Silva Jô Marquinhos e Roger Guedes Após a chegada de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Cavani perdeu espaço e joga com menos frequência. Com isso, o uruguaio começou a ser monitorado pelo Corinthians, que fez grandes contratações recentemente. No fim de agosto, Chris Vinterburo, jornalista do Maka, revelou a possibilidade do atacante retornar para a América. Não se surpreenda com Cavani retornando à América do Sul. Situação fica mais complicada com a possível volta de Cristiano Ronaldo. O Corinthians é um destino possível. Rapidamente o assunto viralizou entre torcedores do Corinthians nas redes sociais. Deu a louca no duílio, brincou um alvinegro. Artilheiro por onde passou, Cavani acumula, por exemplo, 53 gols em 123 jogos pela seleção uruguaia. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão.